Oi, gente, bom dia. Hoje é dia 30 de outubro. Daqui a pouco eu tenho que sair de casa para poder votar, né? Hoje no Rio de Janeiro está um pouco fervoso, mas eles estão dormindo. Enquanto eles estão dormindo, eu vou fazer um bolinho para quando eles acordarem. Então vamos lá, um bolinho rápido, um bolinho fácil de fazer. A forma já está untada, untei com margarina e enviei com farinha. O forno já está aquecendo. Esses são os princípios básicos para começar a fazer um bolo legal, bacana, é pré-aquecer o forno. E os ingredientes são só apenas esses aqui. Uma xícara e meia de açúcar demerara, duas xícaras de farinha de frigo comum, ou você pode misturar uma comum e uma integral. Um quarto de xícara de óleo vegetal. Esse daqui eu usei óleo comum de soja, mas eu prefiro usar óleo de coco. Temos aqui uma colher e meia de fermento em pó, três ovos e aqui uma maçã picadinha e duas peras picadinhas. São só esses ingredientes. O que eu vou fazer aqui? Vou bater no liquidificador bem batidinho. A pera com os ovos e o óleo. Esses ingredientes secos aqui eu vou misturar num recipiente à parte. E depois eu vou juntar essa massa aqui. Não precisa bater no liquidificador outra vez não. Se você quiser até pode. Mas eu vou pegar essa massinha aqui do liquidificador, misturar com os ingredientes secos. misturar bem, fazer uma mistura bem homogênea, colocar na forma e levar para o forno. Já viram algum bolo mais fácil do que esse? Muito fácil, né? Então tá, vamos lá no passo a passo. A maçã eu coloco com a casca, tá gente? A casca da maçã tem muitas fibras, é muito importante para as crianças. Agora os ingredientes secos. A farinha, o fermento, o açúcar, agora a gente mistura bem. Outra coisa, repararam que nessa receita não vai leite, portanto não tem lactose. Para quem é intolerante à lactose ou não gosta de leite nas receitas, essa é uma boa receita. Fica a dica. Vamos misturar isso aqui bem. Misturar bem o açúcar, o fermento, tá aqui tudo junto. Não peneirei, até porque vai ficar um bolo ser fino, não precisa ficar uma massa muito fina. Tem as cascas da maçã. Sabe como é que fica um bolo quando a gente coloca casca de maçã? Parece que você colocou coco ralado. Qualquer coisa que você coloca casca de maçã, fica com essa coisa assim, sabe? Dentro fica parecendo coquinho. Na verdade é a casca da maçã. Legal, né? Então agora, olha, eu vou colocar aqui, vou fazer um buraco aqui no meio da massa. E vou colocar aqui o meu creme batido. Frutas, né? Hoje eu usei pera, duas peras e uma maçã. Vou retirar aqui com a palma, todo esse cremezinho aqui, ó. Pra não ficar nada no liquidificador. Aliás, a função do pãozinho é essa mesmo. Tirar aqui tudo. Tanto cremezinho. Pronto, perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? Misturar essa massa aqui nos ingredientes secos. E deixar ela encorpar, bem encorpada. Olha, o fouet. Se você não tiver um desse em casa, compre, tá? Você pode misturar com a colher, misturar com uma espátula, pão duro, o que você quiser. Mas isso aqui é ótimo, porque facilita, né? Pra você poder misturar bem a tua massa. Olha, que delícia que tá. Pronto. A massa já tá bem misturadinha. Olha como é que ela tá cremosa. Ela não fica uma massa muito, como eu vou dizer assim, muito molinha. Por quê? Porque eu coloco as frutas, e as frutas dão um peso. É por isso que eu coloco uma colher e meia de sopa, pra que cresça bem e fique fofinho. Então, vamos lá. Aqui. Olha. Que cremosidade. E é um bolo com frutas, né? Apesar de hoje eu não ter usado a farinha integral, que eu gosto de usar, eu adicionei maçã inteira nesse bolo, né? O que é ótimo, né? Sempre que a gente puder introduzir uma fruta, retirar coisas que não são muito saudáveis, é importante. Olha. Pra que não chegue muita forma, né? Pra que não tenha transbordar. E agora vai pro forno. Já já eu mostro pra vocês como ficou. O bolo ficou assim. Olha que lindo. Desceu. Ficou dourado. Tá bem assado. E agora eu vou desencornar pra vocês. Bom, gente. Prontinho. Olha que beleza que ficou. Bolinha de frutas. Ótima pra criança. Tá vendo? Vou partir pra vocês verem agora. Mas infelizmente eu não vou comer esse bolo, porque eu estou fazendo a dieta do bolo. Mas vamos lá. Deixa eu vir pra vocês verem como ficou. Olha isso. Ótima. 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 da manhã, façam essa receita que está, com certeza que está maravilhosa tchau, tchau até o próximo vídeo se gostarem, não se esqueçam de assinarem o nosso canal dá seu like esse é um reconhecimento pelo que eu tento passar pra vocês, tá? obrigada